Pronto, aqui é o terreno da senhora, é? Sim, a senhora quer construir aqui. Pronto, é isso aí mesmo. Como é aqui? A senhora mora aí mesmo, nessa casa de taipa? É, eu moro aqui, aqui é de minha mãe, que ela ajeitou pra mim, mas tá meio sofrido, viu? E seu marido, trabalho de quê? De roça. Trabalho de roça? É. Aí como é? Quer fazer dois combos, né? Dois comanduzinhas. Pronto. Eu vou comprar barato aqui pra senhora, mas como é que a senhora vai querer aqui? É. Já comprou o material? Ainda não. Vai comprar quando o material? Ô, rapaz, eu vou lá, olha lá como é que tá o preço dos tijolos. Tá muito caro, viu, moço? Comprando a vista é baratinha, a senhora tem condição? Tem nada. Eu vou... Deixa eu ajeitar aqui umas galinhas. Vou pegar meu poitinho derradeiro que eu tenho, aí eu vou pagar... E a senhora não tem dinheiro, não? Tem, não. O ganho que eu tenho é do Bolsa Família. Ah, pois tá bom. Foi, faça o seguinte. É sofrido. Ó. Já que a senhora é muito humilde, eu vou fazer o seguinte. A senhora compre menos do material, tenta comprar menos do material, que eu mesmo garanto de levantar, pelo menos levantar sua casinha e deixar a coberta com as portinhas sentadas. Eu não garanto de fazer tudo, que eu tenho muita obrigação pra fazer. Tá bom? Mas o senhor vai mesmo fazer mesmo? Faço e não precisa me pagar não, porque eu faço com o maior prazer, que gente humilde assim não... não peça ficar tristão e não peça chorar não. Agora deixa eu lhe dizer uma coisa. Seu marido trabalha de roça, né? É. Se ele me ajudar de ajudante é melhor ainda, por causa que eu não posso pagar o ajudante. Ele ajuda, ele ajuda. Tá bom? Tá bom. Aposta ótimo. Deus te pague, viu? Amém. Eu tô com as obras ali perto. Eu tô com as obras ali perto, aí... É o seguinte. Vou terminar, já vou vir pra cá, trabalhar menos uns três dias aqui, levantar sua casa. Ele precisa me pagar nada, tá bom? Esse padre inciso lhe ajuda. Amém. Amém a nós todos. Amém a nós todos. Obrigada. Não precisa chorar não. Deus abençoe você. Até mais. Opa, Fredene. Opa, patroa. Boa tarde. E aí, rapaz? Fez o que hoje? Hoje que eu não tô vendo nada de diferente aqui. Oi, patroa. Desde ontem. Eu quebrei isso aqui, ó. Aí furei um buraco ali e o ajudante tá com mais três horas que não chega com a massa. Mas, rapaz, o dia todo e pra fazer só isso... Ô, gente, eu tenho culpa. Quem mandou você arrumar um com o ajudante só vai pro celular na mão. Não importa, rapaz. Você é o predeiro. Você é que tem que mandar um ajudante. Mas eu não vou fazer massa. Eu tô aqui pra fazer meu serviço. O ajudante não trouxe a massa? Não, meu filho. Desse jeito pagou nem um almoço. Poxa, eu tô aqui cobrando a 120 a diária. Tu ainda tá reclamando de almoço? Ô, eu mesmo não compensou nem pagar nem a diária. Mas tem que ser empelhetado. Porque desse jeito não tá tudo certo, não. Ah, por empelhetado eu não vou trabalhar, não. Porque eu não vou tomar prejuízo. Eu só tomo prejuízo das empelhetas que eu faço. Não, meu filho. Mas aí eu tô aqui. Quem tá tomando prejuízo é eu, rapaz. Rapaz. O dia todinho, rapaz. Pra fazer isso aí. Isso aqui da tua vai quebrar. Tu tá achando o quê, patroa? Não, não dá certo, não. Após arruma outro ajudante. Após quem não vai querer eu desse jeito aí. Eu vou arrumar outro predeiro. Que faça as coisas ligeiras. Porque o ajudante... O predeiro é que tem que mandar um ajudante. Não dá certo, não, rapaz. Ah, pois tá bom. Então eu vou pra casa, eu não vou, não. Pois tá bom. E minhas diárias que eu trabalhei aqui? Eu vou pagar você. Ah, pois vamos. Mas aí eu vou pagar o quê? Se tu nem fez. E sai, rapaz. Mas e os dias que eu rebuquei ali, chapisquei ali, não vai dar certo não pagar, não? Dá, não. Dá, não, você não terminou. E eu não quero as 120, não. Eu cobro as 120 porque era um mês. Como foi só três dias que eu trabalhei, você vai pagar, eu quero as 150. E eu não quero não. Vamos resolver lá dentro. Falar com o seu marido. Que tem que resolver aqui é seu marido. Não, meu marido, deixa eu...